Chegou a hora das novinhas Elas começam a rebolar Segurando o ferro do camarote Faz com o bumbum pra lá e pra cá Atenção, atenção Faz com o bumbum, faz com o bumbum Faz com o bumbum, bumbum, bumbum O bumbum pra lá e pra cá O bumbum pra lá e pra cá As novinhas É totô e cabeça, rapá O baile todo pega a boca A novinha descendo e subindo Com carinha de danado E faz o coraçãozinho O baile todo pega a boca A novinha descendo e subindo Com carinha de danado E faz o coraçãozinho Faz com o bumbum pra lá e pra cá O bumbum pra lá e pra cá O bumbum pra lá e pra cá Faz com o bumbum pra lá e pra cá 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 Faz com o bumbum pra lá e pra cá Faz com o bumbum pra lá e pra cá Faz com o bumbum pra lá e pra cá O bumbum pra lá e pra cá As novinha Tão demais As novinha Tão demais 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 É isso aí.